Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional aborda dois pontos distintos para depois fazer a ligação entre eles. A gente sempre convida também alguns estudantes, graduandos ou mestrandos, para que, com seus questionamentos, ampliem ainda mais o entendimento. Hoje falaremos sobre cuidados paliativos, um tema de importância vital, ainda que tantas pessoas evitem pensar no assunto. Os dois pontos do programa de hoje são justamente cuidados na iminência de morte e possibilidades de vida. E para compartilhar o seu conhecimento sobre esse tema, nós convidamos a psicóloga Carla Campos. A Carla Campos é formada em Psicologia pela Universidade de Estácio de Sá e atua como psicóloga clínica e hospitalar. E é também coordenadora do Grupo de Estudo de Educação para Morte, Perdas e Luto, do Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Com muita sensibilidade, a Carla dá uma aula de vida. Esperamos que para você seja tão prazeroso e enriquecedor assistir esse programa quanto foi para nós produzí-lo. Continue assistindo. Dois Pontos. Cuidados paliativos significa qualidade de vida aos dias. Ela é extremamente necessária, porque a população hoje em dia vive mais e as doenças que antes eram mortais, agora são doenças crônicas, que se perpetuam por muito tempo. A escolha não é trabalhar com morte, a escolha é trabalhar com vida. Perdas, luto e morte fazem parte da vida. Quando não é possível negar, vem a raiva. É importante que você sinta raiva, porque dá raiva mesmo. É muito comum a gente ouvir, poxa, mas logo agora que eu consegui encontrar alguém, logo agora que eu passei no vestibular, logo agora que aconteceu isso, vivemos como se nunca fôssemos morrer. Então, se a gente tem uma ideia romantizada, que a pessoa que está morrendo merece toda a atenção e carinho e desculpas de tudo o que aconteceu. E o maior medo do ser humano é o de sofrer. É porque nós estamos numa sociedade que a gente chama de sociedade tanatofóbica. Uma sociedade que não fala de morte. É uma sociedade que fala do belo, do ser forte, do não sofrer, do ser feliz. Existe quase que uma conspiração pelo silêncio. O paciente não fala das suas angústias. A família também não fala do que está passando. O que a equipe de psicólogos faz numa situação onde é uma criança o paciente? Como é que se dá a integração dessa equipe de saúde? O que de fato é o luto? Qual a psicologia pode contribuir com os cuidados paliativos? Antes, nós nasciamos como repolhos. Agora, morremos como flores. Porque, assim, antes o tabu era o sexo. Não se falava de sexo, não podia, era um assunto que não tinha em lugar nenhum. Hoje em dia é a morte. E a gente não é ensinado para morrer. E a educação para a morte é em todos os lugares. Educação para a morte é no hospital. Educação para a morte é na família. Educação para a morte é na escola. A gente tem que conversar sobre a morte como conversa sobre qualquer coisa. Quando a gente vive com a possibilidade da morte, eu penso que a gente vive muito melhor. Educação para a morte é na escola. 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 Educação para a morte.